Fala Guerreiros! Não, 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 isso aqui é comigo, hein? Eu tava com saudade. Fala Guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma lenda nova. É isso aí pessoal, voltei, estou aqui ó, 100% preparado, trazendo aí pra vocês lenda nova, tava com saudade, hein? E ó, vou falar pra vocês, hein? Você e o Hélito, tá de parabéns. Agradeço aí o apoio que vocês me deu enquanto eu tava me recuperando e... Mas eu ia falar pra você, nós não ia aguentar um tempo sem você não, cara. Sério? Vamos dar uma luta aí, velho, pro pessoal não ficar sem vídeo ali, velho. Um trabalho difícil de só eu e você, hein, Hélito? Mas eu agradeço do fundo do meu coração mesmo por vocês terem dado esse apoio aí. Equipe é isso aí, cara, equipe... É como você falou, né velho? A peteca não pode cair, né velho? A peteca não pode cair. Como eu fiz uma promessa pro pessoal, essa promessa não é só minha, é da equipe completa. Eu prometi que nunca ia faltar vídeo no canal, então se eu não posso ir, a minha equipe vai. Se a Thaís não pode ir, a equipe vai. Se o Hélito não pode ir, a equipe vai. E nem que tiver aqui um sozinho, eu, a Thaís ou o Hélito. A Thaís foi sozinha, né Thaís? Então... E graças a Deus não faltou nem um dia vídeo no canal, mesmo no perrengue que a gente passou. É isso aí, é... É isso aí, faz a força. Pessoal, fiquei muito mal com o que aconteceu. É... Fisicamente, psicologicamente também um pouco abalado, né? Porque querendo ou não, era... Acabei perdendo um bem, um bem aí caro. Eu e a Thaís, né? A equipe, tudo. E... Mas... O que que acontece? Vamos lutar, vamos conquistar de novo, vamos pra cima. Tá ligado. Thiago Furacão tem um nome forte e Deus abençoa eu e a minha equipe e a gente vai lutar pra conquistar tudo de novo. E... Bora, né, fi? Trazendo a lenda nova. Chega de momento triste. É isso aí. Thiago, bora com a lenda nova. Passa a régua, deixa pra trás e agora é pra frente, fi. Bora fazer as coisas acontecerem e já começando com tudo, galera. Estamos aqui, ó, trazendo lenda nova pra vocês. A casa do coronel. Se liga. E a história que foi passada pra gente aqui, foi um inscrito do canal que tinha mandado a localização já há algum tempo. E a gente nunca conseguia vir aqui no local. Pode ver... Ué, só dá um giro, pessoal. Vê que ele tá num buraco, velho. Olha isso, pessoal. Estamos literalmente num buraco onde é a casa do coronel. E o que acontece? Esse coronel aqui, ele tava tendo um caso com uma funcionária dele. Ele trabalhava ali, uma empregada. A mulher dele, do coronel, descobriu e ela executou ele, assassinou ele. Deu veneno pra ele, galera. Deu veneno pra ele. E ela queria ficar com tudo, a herança, com as terras, com tudo. Eu não sei se ela conseguiu ficar, mas que ela tirou a vida do coronel, ela tirou. E isso há muito tempo atrás. E muita gente relata que o coronel, ele assombra o local, que ele era muito apegado com as coisas dele, com as terras. Geralmente o povo antigo era muito apegado, né? Isso. E parece que ele tinha alguns outros filhos fora do casamento, do primeiro casamento, que entraram numa briga com a mulher, até que descobriu que foi tudo ela que tinha feito. Pessoal, não sei como que tá o áudio aí pra vocês, tá ventando muito. E, cara, vamos lá pra casa do coronel, que eu tô muito animado, porque agora eu tô de volta. Simbora, galera. Já fortalece no like aí, ó. Eu sei que vocês estavam animados pra mim voltar pro canal. Então, desce o dedo no like, se inscreve no canal. Já deixa um comentário aí, que vocês estavam com saudade de mim aqui no canal. Compartilha pro pessoal, o pessoal sabia que o Thiago tá de volta. É, compartilha aí, manda pra geral. Eu falo, Thiago voltou e voltou com tudo, trazendo lenda nova. Então, bora, galera. Bom, pessoal, essa é a casa do coronel. Tá aberta. Então, bora lá pra gente ver se a gente consegue entrar lá dentro, né? E já dá pra ver que a arquitetura dela é muito antiga, né, Thiago? Bem antigassa, hein? Olha. E parece ser bem um casarão mesmo, né? Gente, eu sou apaixonada por casa de arquitetura antiga. Acho lindo. Pena que a história daqui é triste. Amor, cuidado cobra, hein? Pelo amor de Deus. Quer lanterna? Por favor. Tá com lanterna aí, Wellington? É, pessoal. O Wellington tá aqui também, ó. Esquecemos de falar, ó. Ei, pessoal. Vamos dar a volta em volta da casa, vamos fazer o reconhecimento. Depois a gente entra pra dentro, beleza? Tá. E repara se não tem cobra, hein, pra nós entrar. Sim. Ixi, parece que era de soalho, soalho, já, ó. Já era. Ó, as janelinhas de madeira, cara. Isso é antigasso. É, cara, ó. Uma pombinha aqui foi almoço de alguém, hein? Nossa, que tanto de cômodo, cara. Parece uma casa bem grande. Uhum. E olha pra vocês verem, era de barro. Isso aqui é muito antigasso, ó. Isso aqui é barro, ó. Casa top, hein, cara? Olha. Olha a altura da casa. Olha como que era a parte de baixo, cara. Era rocha, cara. De pedra, ó. De pedra, cara. Tá rochona. Aqui. Será? Vamos entrar pela frente, tá? E aqui é a saída do... Parece de fogão a lenha. Gente, cuidado. Fossa também, ó. Aqui tá com cara de ter fossa. Ali, ó. Tá vendo? É aqui a fossa. Aí tem um outro buraco ali, ó. É um poço, não é? Tiago, sai da beirada. Pelo amor de Deus. É um poço. O que é esse negócio de desbarrancar, gente? Tá seco. Não dá assim. Tá seco? Tá. Nossa, que medo, velho. Quantos metros deve ter isso aí? Uns 20 metros. Deve ser. Cara, maior perigo isso aí, hein, meu. Maior perigo. Não, foi tipo uma regra que eu pus no canal da gente tentar vir primeiramente de dia, fazer a exploração. Sabe por quê? Pra poder fazer o reconhecimento local, né? Quando a gente vem à noite, a gente não sabe o que pode acontecer, gente. A gente não espera que aconteça nada. Então, se acontecer alguma coisa lá dentro, a gente sai correndo. Imagina se você sai correndo e pisa no negócio daquele lixo. Foi o que aconteceu que o Hélio tava indo lá na casa daquela mulher envenenada? Que o Hélio caiu no poço, então. Vai no poço. Você tá louco. Então, o poço tava no meio da plantação. É. Olha bem pra cima. Olá? Cara do céu. Licença. Perdem licença, hein. Cara do céu. Ó, tá vendo? É tudo pedra, ó. É. Aqui provavelmente era sala. Aqui era um quarto. Será que aqui era o quarto do coronel? Provavelmente era o maior, né? O quarto principal é o maior. É o... Do casal, né? Olha o que eu encontrei da... Será que era a baronesa que falava na época? É a mulher do coronel? Pô. Pô, sai do meio dessas madeiras aí. É um negócio de cabelo. É um negócio de cabelo. Nossa, eu achei que era um guiso de cobra. É melhor que eu vi de longe. Não, mas é... É, dá pra ver que é antiga, de pérola, tá vendo? Sabe o que que eu acho legal, Thiago? É. Numa casa dessa que é bem antiga... Hum. Passar o nosso detector, tá? Puts, é verdade, cara. Ainda mais casa de... De barão, coronel. Pode ser que tenha até ouro. Ó, tá podra, ó. É. Quantos anos ele tem? Aqui poderia ser o quarto dos filhos do... Do coronel? Então, o que eu sei, Thiago, que nós tinha comentado lá, que você tinha falado, que o coronel tinha alguns filhos fora do casamento, né? Agora, com essa mulher que assassinou ele, será que ele tinha filho também? Então, não sei. Eu acho que a mulher, ela meio que matou ele, assassinou ele meio que no desespero, com medo de perder tudo, ele... Então, largar dela pra ficar com a mãe? Não tem nada, né? Dá pra ter pensado. Não, se ele morrer, as coisas tem tudo pra mim, né? É. Pode ser mesmo. A gente tá com medo de cobra, você não tá entendendo. Um morcego morto. Será que ela chamava Rosana? Por quê? Porque olha lá. Eita. Ou Rosana poderia ser amante. Ou não tem nada a ver. Aqui, acho que era dispensa só. Eita. Escuta. Rui, passou um morcego aí na tua cabeça. Vai pra lá, Thaís. Oi. Eu escutei coisa aqui mesmo. É morcego, ó. Você tá mijando. Não, eu fiquei riso. Não sei se é porque eu tô com medo de cobra. Mijou no você? Mijou, ué. Você ficou na minha frente? Mijou no você? Acontece, acontece. Que nojo. O morcego mijou. Por, por causa dela. Ficou na minha frente. Eu mandei ela sair... O morcego mijou no você, é verdade? Lógico. Vai virar um Robin. Ai, querido. Vai virar um Batman. Sério, Thiago? Sério. Vem que dá um beijinho agora. Não. Não, mas é mentira. Mijou mesmo? Mijou? Pegou tudo assim, na boca. Nossa, véi. Vem cá, Fih. Tem mais casa pra cá. Você tá saindo tudo. Olha aquela largura da coisa. Da parede. Ah, agora eu tô com medo de levar um mijão também. Que que era aí? Banheiro? Banheiro? Olha, parede. O regime tá caindo tudo, ó. Cara, por que será que tem esse arame aqui, cara? Estranho, né? Estranho, né? Cara, mas é uma casa top, hein, Thiago? Eu acho que vale a pena nós voltar aqui em um dia de madrugada. Ô, com certeza, vale. Ó, Thiago, tem o alçapão, ó. Tem, tem o alçapão. Ó, tem um negócio lá, ó. Ou é pau? Calma aí. Calma aí. Ó, tem um fogão a lenha aqui. Fogãozinho a lenha. Cara, casinha da hora. E ela fica num buraco, né? No final do sítio, né? Fica. Vamos no quarto dos morcegos ali agora, porque nós não foi, né? Vai lá. Filma aí, Wellington. Tem alguma coisa ali? Eu vou, filho. Não tem dessa não. Você leva uma mijão? Já levei mijada mesmo? Não. Vamos dar uma olhada ali. Olha lá a lareneza fazendo aí. Tá vendo, né, gente? Ai, você sabe por aí que o prasenho vai ter que fazer um motivo de coisa? Vai, eu me escalei a subir nossa ponta ali, gente. Vou jogar boa coisa. Ai, tá pingando. Ai, meu Deus. Eu vi pingando aí dentro, Thiago. O Thiago tá levando mijada, Miguel. Que zica, hein, velho. O Drugo tava com a boca bem aberta. Ai, que nojo. Tá pegando uma doença, menino. Suquinho de limão estragado. Qual que é o gosto, Thiago? Que nojo, né? Que nojo. 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 Azedo. Cara! Que nojo. Que nojo. Azedo. Cara! Casinha da hora do coronel aqui. E... Olha, tem umas coisas que eu escutei? Oitão. Tio. Leu. Ah. Franja. Leve a franja. E eu, hein? Estranho. Isso mesmo. Bom, pessoal. Essa é a casa do coronel aí. A gente vai estar voltando aqui pra poder investigar. Cara, que casa sensacional. Por fora parece que ela é maior, né? Parece. Parece que ela é maior. Mas ela é sensacional, galera. E cara, olha essa cena aqui. Casa assustadora, mano. Essa casa é muito bizarra. De uma namorada, Fih. Bom, a gente vai vir. Vai trazer os nossos equipamentos. Vamos ver se tem alguma energia aí nesse local. Se a gente consegue detectar alguma presença sobrenatural. E a gente vai vindo aí investigar. Vamos ver se esse coronel aparece pra nós. Que diz que ele aparece. Então vamos ver se ele aparece pra nós também. Isso mesmo. Fechou? Estamos voltando com tudo, galera. É isso daí. Eu já vai fortalecendo no like aí, ó. Pra quem tava com saudade. E... Se vocês quiserem que a gente volte aqui de madrugada, deixa nos comentários. Fechou? Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.